Boa tarde a todos, mais um encontro do grupo de estudos de teorias contemporâneas das relações internacionais aqui na Universidade do Vale do Itajaí, em Itajaí. Aqui ao meu lado está a aluna Natália Moreira, sétima fase de relações internacionais e hoje ela vai falar um pouco sobre um artigo interessante sobre regimes internacionais, na verdade um artigo criticando regimes internacionais o artigo da Susan Strange. Para quem não conhece, a Susan Strange foi uma intelectual britânica, brilhante nos estudos pioneiros de economia política internacional, publicou vários livros importantes na área, livros um pouco fora do que a gente está acostumado a ler, se comparado à academia norte-americana. A crítica à Strange é feita porque ela não escreve textos teóricos tão simples, talvez nem teorias, não seja nem teoria o termo correto, mas ela tem grandes provocações e a gente vai ver uma delas aqui bem ácida hoje. Crítica à noção de regimes internacionais, a possibilidade de arranjos internacionais para tornar a economia política internacional mais previsível. O nome do artigo é Cape Hick Dragones, uma crítica de regime, da análise de regimes e para quem não sabe o termo Hick Dragones significa aqui há dragões, é o termo utilizado na Inglaterra para colocar em locais do mapa onde não havia tido um primeiro contato nesses locais. E aí se colocava que há dragões para as pessoas não irem nesses espaços. Então era atenção. Então essa é a base do artigo dela. Cuidado dragões à vistas quando se começa a estudar regimes internacionais. Por que? Esse artigo aqui que a gente vai apresentar, Natália e eu, faz parte de um compêndio de vários intelectuais norte-americanos na década de 80, onde eles escreveram sobre regimes internacionais. O artigo é um compêndio do Stephen Krasner. E esse é o único artigo crítico mesmo. Todos os outros de alguma forma exaltam os regimes. O mais conhecido deles é o Keohen. O artigo dele é a demanda sobre regimes internacionais. Então a Susan Stranger, ela destoa da academia norte-americana nesse sentido. E ela vai fazer críticas, ela foi jornalista, né? Então ela sabe transitar muito bem entre um texto jornalístico e um texto acadêmico. E ela vai fazer críticas extremamente ácidas, eu diria, sobre os estudos de regimes internacionais e sobre quem estuda regimes internacionais. Ela não vai ter pena dos coleguinhas, como disse a Mirella, dos coleguinhas norte-americanos dela na academia. Para quem não teve teoria ainda, eu gosto de usar o conceito do Krasner de regimes. princípios, normas, princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão no qual as expectativas dos atores convergem em uma determinada área temática. Então, a ideia de que o mundo na década de 70, ele já não passava, não era um mundo onde os Estados Unidos poderiam ser um país pagador da ordem liberal, o mundo passava por uma queda da hegemonia norte-americana. E aí é uma grande dúvida, será que os regimes internacionais que os Estados Unidos criou depois do pós-guerra irão sobreviver à queda da hegemonia norte-americana? Essa era a dúvida. O que o REN e a companhia vão defender que sim, os regimes vão sobreviver mesmo a despeito da queda da hegemonia. Aí esses regimes vão oferecer para os Estados, principalmente os Estados em desenvolvimento do terceiro mundo, uma previsão de comportamento e de informações no longo prazo. Então, esses Estados abririam mão do interesse no curto prazo para no longo prazo atuar dentro de regimes onde todos irão se comportar, dentro das regras que o regime tem. Portanto, isso seria uma forma de estabilizar a economia política internacional, a política mundial. E a Susan Strand surge com esse artigo, eu acho que é o primeiro grande artigo, o primeiro grande artigo que é uma crítica ferrenha à ideia de regimes internacionais. Ela diz que a noção de regimes internacionais é uma modinha da academia norte-americana, e que regimes internacionais é um conceito que deturpa a realidade. Que realidade? Uma realidade de imperialismo não territorial norte-americano. Mas isso a gente vai avançar mais a partir de agora, ao detalhar melhor o artigo, começando pela Natália. Então, como o professor Paulo já bem disse, a Susan Strand procura fazer críticas aos regimes internacionais. E ela desafia a validade e a utilidade deles em cinco dimensões diferentes, cinco críticas. Cinco dragões. É, que ela se refere no texto. A primeira delas é que a preocupação com regimes seria uma moda passageira, principalmente acentuada pela academia norte-americana. Em contraste com a percepção de que o poder americano estaria em declínio na década de 70. E a partir disso, os norte-americanos, em resposta a ações nacionalistas e reacionárias, perguntaram como o dano causado pelo declínio norte-americano seria minimizado pela restauração ou reparação dos mecanismos de gestão multilateral, que seriam os regimes. Só que, aos olhos europeus, esse declínio surge em parte da superestimação original dos Estados Unidos de fazer o mundo à sua imagem. Só que o novo tipo de imperialismo, o imperialismo norte-americano, que não é territorial, por não ser territorial, ele é muito menos afetado por choques e contratempos. Além disso, ela também fala que os americanos tendem a exagerar os choques sofridos na década de 70, que nenhuma outra parte do mundo viu o mundo tão calmo, tão estabilizado quanto eles. Ela até fala, exemplifica aqui, que para o terceiro mundo, principalmente, muitos choques na economia já tinham acontecido antes, e até uma ou outra guerra civil. Isso é interessante, porque a Sunna Strange, ainda na introdução, ela diz que um dos principais problemas da ideia de regimes é que os regimes priorizam agendas de status quo, não as agendas do terceiro mundo, não as agendas das necessidades dos países emergentes daquela época, são as agendas tradicionais. Por que são as agendas tradicionais? Porque são essas agendas que os Estados Unidos sentiam ali na década de 70 que ele não conseguia controlar mais. E antes disso, então, pós Segunda Guerra Mundial, até a década de 70, a academia norte-americana e os políticos norte-americanos enxergaram estabilidade no mundo. Mas vamos perguntar aí para o Brasil, para o Chile, para a Guatemala, para as Filipinas, se havia estabilidade no mundo. Então, é nesse sentido que a Sunna Strange fala, é uma moto da academia norte-americana e uma mania dos intelectuais norte-americanos em não admitirem a hegemonia norte-americana, a dominação norte-americana no mundo. E a miopia fica bem clara aí, quando os Estados Unidos acham que ele confunde, não controle, a dificuldade de controlar a sua ordem liberal com o declínio da sua hegemonia, porque antes o mundo tinha uma ordem estável. Não, não tinha. Então, essa miopia que a Sunna Strange traz é bem interessante. O som está ok. Ainda cerca desse declínio do poder norte-americano, ela vai falar que é verdade que existia a paridade nuclear com a União Soviética e que o valor depreciado do dólar em termos de ouro, os bens e outras moedas. Mas que esses fatores não significariam exatamente um declínio do poder americano, mas sim um sinal do abuso. É muito mais um sinal do abuso do poder do que uma queda dele. Outra questão que ela vai tratar também é que há um mistério e um certo desconhecimento sobre o desempenho das organizações internacionais. Que muitas, tem algumas que têm trabalhos, atividades muito intensas e outras que já não desempenham um papel tão relevante. Nesse momento do artigo, a Sunna Strange é bem explícita. As instituições internacionais são estruturas para os Estados Unidos. E elas atendem os interesses norte-americanos do mundo e elas se adaptam para também atender os interesses norte-americanos no mundo. Então, ela está aqui fazendo uma crítica muito afiada mesmo. de que, efetivamente, elas apresentam uma roupagem para que a academia acredite, os estudantes acreditem que as instituições podem fornecer o mundo melhor. Só que quando as contribuições realmente são estudadas, isso deixa a desejar. Daí que ela fala da instrumentalização dessas instituições. Ela serve muito mais aos interesses norte-americanos do que, propriamente, a promover os objetivos universais que elas costumam ter para que consigam legitimidade nas RIs. Então, as instituições e os regimes internacionais fazem parte do que a Sunna Strange fala desse imperialismo não territorial norte-americano e não reconhecido nem mesmo pelos políticos norte-americanos e nem mesmo pela academia norte-americana. E a prova é o compêndio em que o artigo dela está. Um compêndio sobre regimes onde não há qualquer menção à possibilidade dessa ideia de regime ser uma forma de extensão do poder territorial norte-americano, do poder norte-americano no mundo. E a segunda crítica que se segue é acerca da imprecisão sobre a palavra, sobre o termo regime. É, aí só um adendo. Então, são cinco dragões, cinco dragões cuspindo fogos e que mostram o quão perigoso e deturbador da realidade é acreditar, segundo a Sunna Strange, na ideia de regime. É estudar regimes a partir dos estudos analíticos apresentados. O primeiro, então, dragão, a primeira grande crítica é que regimes é uma modinha da academia norte-americana. É um interesse americano buscando um certo purismo nas RIs. Separar regime, o que para lá era um absurdo, separar a ideia de regimes internacionais da economia política internacional, da luta por poder na economia política internacional. Então, ela bate nos acadêmicos norte-americanos nesse sentido. E aí vem o segundo dragão, o segundo problema da ideia de regimes, que é a imprecisão do conceito. O primeiro dragão, o primeiro dragão, o primeiro dragão é o FMI, por exemplo? O primeiro... Não, assim, esse dragão seria o... Acho que é o quinto dragão, que é o dragão estado-cêntrico, onde o FMI serviria para que os Estados Unidos pudessem fortalecer ainda mais o seu poder enquanto estado. E, relativamente, os países em desenvolvimento, os outros países perderiam o poder, acreditando que atendem aos regimes internacionais, quando, na verdade, fortalecem o estado norte-americano. Eu acho que esse primeiro, ela fala mais sobre... A espiritualidade que se forma, né? Ela critica mais... Não, na verdade, ela fala da academia norte-americana. Sim. O primeiro dragão é esse, regimes, é uma modinha, é a fashion wave da academia norte-americana. De ter uma visão muito americanizada das relações internacionais, a ponto de confundir a estabilidade com que os Estados Unidos dominavam o mundo duas décadas depois da Segunda Guerra Mundial com uma ordem mundial. Um mundo estável, ordeiro, que funcionava bem para todo mundo. Então, confunde as duas coisas. E aí, quando os Estados Unidos perdem um pouco esse controle, os acadêmicos correm ávidos para pensar uma forma de analisar a economia política internacional, a política mundial, sem os Estados Unidos como hegemonia. E aí eles trazem o conceito de regime. Então, nesse sentido, é uma moda da academia norte-americana da década de 70, que é totalmente pedante na visão da Susan Strange. Não sei se ficou claro. aí o segundo dragão, portanto, é a imprecisão do conceito. Vocês vão ver que quando a gente une cinco, as cinco grandes críticas, vocês vão ver como a situação é complicada. A gente fica realmente cético em acreditar em regimes, em arranjos, com normas e regras para resolver problemas globais. Bem interessante. A autora vai dizer no artigo que o conceito de regime é uma forte, uma fonte fértil de discussão simplesmente porque as pessoas significam coisas diferentes quando usam termos. Aí ela vai tratar o conceito do que é o reino do Nais sobre regimes, que é uma rede de regras, normas e procedimentos que regularizam o comportamento e controlam seus efeitos. E vai destacar que há divergência entre o conceito e vai falar que o conceito de regime pode ser tão ampliado que pode significar quase qualquer distribuição bastante estável do poder de influenciar os resultados. E apesar do esforço bastante significativo de autores das RIs, não se tem um consenso sobre o que significaria regime de fato. aqui ela é mais como é que eu posso dizer? Ela é mais agressiva ainda. Como a Miriam está falando eu concordei com as críticas mas no final eu discordo dela. Não tem como concordar com as críticas e no final não concordar com ela. Porque ela diz primeiro uma moda da academia norte-americana. Então tudo tudo que vocês estudaram só para deixar claro OMC, ONGs estão estudando ONGs UFMI, Banco Mundial Economia Política Internacional tudo isso que vocês estudaram até agora é modinha da academia norte-americana. o nosso mestrado lá na UFIS que teve uma área de concentração era oriundo da modinha norte-americana só para mostrar a influência. Ela fala quem estuda regimes a sério está sendo influenciado pela modinha norte-americana. E nesse segundo é da imprecisão do conceito. Por que imprecisão do conceito? Porque regimes é um termo utilizado para confundir ou deturpar o que de real acontece. E ela traz exemplos sensacionais para mim. Por exemplo o primeiro de interdependência. Interdependência é um eufemismo. A interdependência é um termo utilizado para confundir o aumento da dependência o aumento da simetria entre os estados e o aumento da vulnerabilidade da maior parte dos estados em relação a poucos estados. Então toda vez vocês vão falar interdependência o mundo é interdependente esse é um termo cunhado nos Estados Unidos inclusive para justificar a necessidade de regimes. Então interdependência nesse conceito tradicional que a gente entende é bonito é legal mas quando a Susan Strand mostra a imprecisão do conceito fica evidente que interdependência é o aumento da desigualdade da simetria dos estados mais fracos em relações mais fortes que interdependência é o aumento da dependência o aprofundamento da dependência e interdependência é o aumento da vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? Cada vez mais a maior parte dos estados emergentes no mundo tem menos condições de buscarem alternativas às suas sensibilidades nas relações internacionais. Então interdependência não tem nada de interessante do ponto de vista de um mundo mais estável ou de que a interdependência gera demandas de regimes. Ao contrário a situação fica ainda mais complicada. Outro exemplo que ela dá é o de corporação multinacional. O que é uma corporação multinacional? Mas por que o nome multinacional? Mas olha o termo multinacional ela tem uma base em vários países ou seja ela ela manda divisas riquezas para vários países? Para um só. Mas o termo que se usa é corporação multinacional. Não há nada mais estadocêntrico e nacional do que uma corporação multinacional. Essa é outra imprecisão conceitual que ela traz só para mostrar o exemplo da imprecisão em regimes. Outra imprecisão também que ela discute é a de integração. Se a gente for pegar o termo integração do ponto de vista de uma coesão social não tem integração na América do Sul não tem integração na África não tem integração na Oriente Média ou na África não é integração. Então assim integração não existe nas áreas. Integração é essa interdependência que acaba gerando mais dependência mais vulnerabilidade e aumenta a assimetria. Então chamam de integração o que não é integração. Chamam de interdependência o aprofundamento da dependência e chamam de corporação multinacional a chance que um país tem e mandar as suas empresas buscarem dinheiro no mundo e retornarem para a base nacional. E regime entra nesse cesto aí de conceitos imprecisos talvez imprecisos de forma proposital. Natália? A terceira crítica é que o conceito de regime é tendencioso porque ele pega do Estado Nacional um termo de regime e tenta passar para o sistema internacional só que no Estado Nacional ele significa governo autoridade que há um controle e um poder só que no sistema internacional é anárquico sendo então essa analogia inerentemente falsa e que distorce a realidade porque nacionalmente regime significa concentração de poder uma autoridade e no sistema internacional isso já não existe além disso o termo distorce a realidade porque ele implica uma medida exagerada de previsibilidade e ordem no sistema como ele é e toma como certo que o que todos desejam é mais e melhores regimes e que uma maior ordem interdependência deve ser objetivo coletivo é aqui também assim a sua distância é muito muito cirúrgica é cirúrgica contra o que o reino ela vai fazer uma espécie de arqueologia do conceito de regime o regime tem dois significados se vocês forem no dicionário o regime é dieta o que que é dieta alguém já fez dieta é o controle é o controle de expectativas é o controle que indica de que forma eu vou me alimentar durante um longo período de tempo então é um regime nesse sentido você adequa a sua alimentação a uma série de regras e aí se você rompe com essa regra em um dia pronto a dieta acaba eu vou como é que se diz a expressão quando a gente sai da dieta eu vou sair da dieta eu vou sair do regime tomar uma ação fora da da prescrição do nutricionista lá de alimentação é sair da dieta é sair do regime então se a gente não se comporta de acordo com o controle nutricional que foi receitado a gente sai do regime a gente sai desse controle portanto primeiro isso é interessante ela vai lá ela não foge desse ponto ela vai pegar a ideia de regime como dieta e mostrar até nesse caso é controle você se submete ao controle a sua alimentação é submetida ao controle receitado aí se você sair desse controle você sai do regime você quebra o regime e ele vai deixar de funcionar e ter os resultados esperados previstos então ela começa com esse conceito de regime em seguida ela vai para o conceito de regime como poder pessoal regime a sua alimentação é bem objetiva aqui regime é um conceito pejorativo regime é um conceito sinônimo de autoridade de imposição de controle é um conceito pejorativo está associado ao regime de Stalin o ancien regime o regime de Franco o regime militar o regime da Coreia do Norte então normalmente está associado nas RIs a algo pejorativo e os acadêmicos norte-americanos na sua modinha e trabalhando com imprecisão de conceitos vão pegar o conceito de regime e tendenciá-los tendenciá-los acho que é tendenciá-los irão tendenciá-los a a um conceito mais maleável a um conceito que não está relacionado ao controle da dieta e nem a imposição de poder de um regime ditatorial para manter o controle está associado a que? a que a ideia de regimes está associada? está associada a consenso justiça escolha racional resultado mais eficiente administração coletiva bens públicos então notem que os acadêmicos norte-americanos principalmente o que o Reni vai associar regimes há uma série de significados inéditos para o termo foi Luiz justiça? justiça a sugestão trabalha com a ideia ela cita justiça ela cita justiça agora pode ter forçado a crítica ela pode ter forçado a crítica aqui mas ela fala lá justiça quando na verdade regime está associado a injustiça a imposição de poder a personificação do poder normalmente é uma pessoa que detém poder sobre muitas ou um grupo que detém poder sobre muitas e ela até é interessante que ela que ela até compara pelo menos na ideia pejorativa de regimes todo mundo sabia quem exercia o poder e para que isso ficava claro na ideia de regimes da academia norte-americana não se sabe quem exerce o poder porque pensa-se que é o regime que exerce o poder é a instituição são os vários atores dentro do regime e não se sabe para que que é o regime porque também se pensa que o regime atende aos interesses que melhor serão alcançados dentro de esquemas de ações coletivas então ela fala pelo menos aquele conceito pejorativo a gente a gente enxerga o poder e vê ele atuando no conceito acadêmico de RI dos Estados Unidos de regime não se sabe quem exerce o poder e a que interesse esse poder tem só uma particularidade Paulo ela faz essa questão ela pontua a palavra justiça então deve estar relacionado por exemplo a parte prática dos regimes internacionais não sei se deve ser algum tipo de pronunciamento do GAT do EFRI mas se a gente pegar uma escola racionalista institucionalista das relações internacionais do plano acadêmico aí é difícil um racionalista falar de justiça não é que ela está colocando ela até fala no artigo assim sendo menina ela fala isso eu sou a única acadêmica que faz parte desse livro que não é americano sou a única acadêmica que não é americano e não vamos esquecer que no artigo tem no livro no compêndio do Krasner na obra que o Krasner organizou tem os defensores de uma visão grossiana de regimes e aí eu acho que entra a ideia de justiça assim e como ela é crítica ela 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 vai talvez fazer essa essa aproximação quase que dedutiva bom se eles estão trazendo esses modelos aqui a justiça no sentido de que é o resultado mais justo para todos abrindo mão dos seus interesses imediatos para resgatá-los no longo prazo isso seria visto como mais justo do que cada um perseguindo seu interesse sem sem aceitarem regras internacionais quem escreveu esse artigo do Grotius acho que é o poxa é o Yang eu vou olhar lá depois não só porque talvez o conceito de regimes internacionais não concordo muito que ela fala na parte política mas ele é algo um pouco afastado do direito internacional o próprio regime e se a gente pensar numa concepção do Grotius para as relações nacionais nós estamos entrando no mundo do direito internacional aí lógico vai tentar buscar o ideal de justiça mas é que exatamente para a cadeira social norte-americana para a cadeira social norte-americana de relações nacionais eles não têm digamos principalmente pega o caso dos regimes nacionais não sei se eles são tão vinculados com a ideia do direito nacional eu acho que não a ideia grossiana é mais do justnaturalismo de que os regimes existem como instituições sociais que não precisam ter regras não precisam ter tratados o regime é bem mais flexível seria mais flexível por exemplo a mão invisível como regime é uma ideia bem mais liberal mesmo é uma perspectiva grossiana é liberal nesse sentido não é na ideia de direito internacional não você pode defender a mão invisível como um regime mais justo do que intervenção estatal do que o estado intervindo no mercado do que dar controlar dentro de perto de dentro o melhor custo-benefício o melhor custo-benefício não o mais justo o mais justo no sentido de que permite a criação de bens coletivos a busca do interesse de um indivíduo uma força soberana alguém que toma uma decisão final e ela é tomada também clica talvez não anarquia hierarquia é sim aí é que está perfeito a gente está tendo essa discussão exatamente porque o conceito é impreciso exatamente porque o conceito é impreciso estou pegando pedaços estranhos eu acho que ela fez críticas sensacionais eu acho que ela deveria ser mais lida no mundo principalmente esse artigo não pode estudar regimes de uma forma alienada tem aquele do 6X do livro do World Order do Cox também é do Cox exatamente não dá para passar só o texto do Craser vocês aprenderem o que é regimes e deu sai da faculdade sem saber a crítica Cassino Capitalista tem uma ótima literatura então esse é o terceiro dragão terceira grande crítica o conceito é tendencioso o conceito é extremamente tendencioso ele mascara que regime tem a ver com controle com imposição de poder para garantir a ordem e não os atores tomando decisões coletivas racionais buscando o melhor resultado coletivo cooperando isso é mais uma invenção é mais um dragão que a academia norte-americana criou e aí vem o quarto então a quarta crítica dela é que a noção de regime ela tende a exagerar a qualidade estática do sistema internacional o que pode ser demonstrado pelas três principais áreas em que os regimes atuam que são altamente dinâmicas que é a segurança o sistema monetário e o comércio ela vai falar que em relativa segurança nos últimos 35 anos o artigo é de 82 o regime de segurança internacional foi muito menos derivado do capítulo 7 da carta das nações unidas que permanece inalterado porque é irrelevante ele se baseou mais no equilíbrio de poder entre as superpotências onde cada um se envolveu em uma acumulação contínua de armas e quando achou necessário afirmou seu domínio em áreas fronteiriças e também cada país teve que estar preparado quando necessário felizmente menos frequentemente se envolver em conflito direto um com o outro e ninguém jamais pôde prever com certeza quando tal escalada de armamentos ou tal intervenções seriam necessários para preservar o equilíbrio e qual seria o resultado dele no sistema monetário ela vai falar que as mudanças que ocorreram foram menos derivadas do regime de Bretton Woods e mais pelo interesse nacional de cada estado enfim ela vai citar vários exemplos várias situações aqui mas basicamente que o regime de Bretton Woods não significou nada porque cada estado agiu como seria melhor o seu interesse e em relação ao comércio também ela vai destacar a realidade dinâmica e além dessas três áreas ela vai destacar que os mercados e a tecnologia influenciam mais ainda nessa essência dinâmica do sistema internacional e que muitas vezes regimes internacionais tiveram que ser revistos como resultado da mudança nos mercados e de novas tecnologias que surgiram isso é interessante porque é exatamente porque os mercados são voláteis exatamente porque a economia política internacional é um ambiente extremamente conflituoso os interesses e chocam ou seja as coisas não são dinâmicas e por isso os regimes são necessários como forma dos Estados Unidos principalmente tentar controlar as coisas dentro de regras então pode parecer quanto intuitivo às vezes mas toda a ideia de regimes não pode ser estática porque eles surgem exatamente para serem aplicados no mundo que é completamente dinâmico e nesse sentido como o mundo é completamente dinâmico os regimes não funcionam porque a receita é tentar colocar coleira no ambiente coleiras controle num ambiente extremamente hostil a controles nesse sentido o que a Suni Strand fala dos regimes aqui nesse quarto dragão esse pessoal dos Estados Unidos que inventaram um modinho de regimes são liberais idealistas são completos idealistas acreditar na carta no capítulo 7 da carta da ONU como regime de segurança é puro idealismo acreditar que os mercados ela escreve por isso que esse artigo é um clássico ela escreve em 82 quantas crises na economia internacional surgiram depois de 82 então os mercados não se adequam ao controle eles são voláteis portanto a visão estudar regimes numa perspectiva estática das RIs de que há repetições e padrões é uma completa ilusão eles são extremamente idealistas isso que ela está falando aqui isso é uma interpretação minha mas ela deixa isso bem claro não tem aquela problemática que assim é difícil estabelecer um regime justamente porque o regime é o padrão de comportamento então teria que ter um padrão isso então não se aplicaria na dinâmica ou se quando criasse um regime quando houvesse uma dinâmica por já ter um regime isso condicionaria essa dinâmica então o regime vai condicionar a dinâmica e não necessariamente a dinâmica afetaria o regime não ele vai ele vai tentar impor um padrão para controlar para controlar algo que é extremamente dinâmico que é completamente volátil o que que acontece o que que acontece ele o regime é uma onda nesse sentido os regimes são epifenômenos o ambiente internacional é competitivo de uma certa forma aí vem o regime vamos manter isso só que daí da luta da economia política internacional surgem conflitos de interesse que para os atores buscarem seus interesses sobreviver eles tem que sair do regime e aí quebra o regime então é constantemente verificado o comportamento fora dos regimes para atender os interesses sejam de grandes corporações de grandes bancos de grandes empresas e do próprio estado sistema financeiro como um todo aí nesse sentido os atores o que que a Sunstrand fala os atores só respeitam os regimes quando eles tem enormes vantagens dentro dos regimes só que é impossível ter um padrão de comportamento num ambiente tão competitivo e volátil da economia política internacional ainda mais ainda mais no pós-guerra com as grandes corporações globalização sistema financeiro então regime e o ambiente da economia política internacional regime como proposto pelo que o RENI companhia na economia política internacional é água e azeite que são coisas que não fazem sentido esse é o ponto dela aqui e se querem contestar ela nesse sentido é só buscar as evidências quais são os regimes que se sustentam desde a década de 70 que realmente os estados atuam dentro de um padrão acho que isso não acontece né a AMC a AMC cadê a rodada do é cadê a liberalização multilateral do comércio que iria desenvolver os estados emergentes o único que se mantém é o dólar mas como que ele se mantém com guerras alianças né alianças nos Estados Unidos no Oriente Médio com a Europa o mundo inteiro forçado a ter dólar para comprar petróleo então o único regime que funciona ele não funciona porque existe uma regra uma instituição os estados se comportam de acordo com aquela regra de forma previsível não ele funciona porque existe ali a política internacional a imposição alianças que são mantidas alianças altamente questionáveis como a dos Estados Unidos para a pessoa dita mantidas para manter o dólar como é internacional de reserva como um regime para atender os interesses hegemônicos norte-americanos então é o único regime aqui ó se tivesse que falar de acordo com o artigo da Strange o único regime que funciona não é um regime no sentido que o Keohen e companhia Krasner quiseram pensar naquela e isso é uma uma crítica muito mais uma das críticas ácidas dela e aqui repito esse quarto dragão essa quarta crítica de que os regimes internacionais tem uma visão estática previsível das RIs ela está chamando esses intelectuais norte-americanos de idealistas de liberais idealistas a última crítica dela é que a análise sobre regimes é estatocêntrica e muitas vezes deixa de lado questões que são mais importantes para as populações do que aquelas que os estados resolvem acordar entrando em regimes aqui ela vai fazer um paralelo com a política nacional dizendo que dentro de um estado nacional o clamor popular as reivindicações populares ainda são atendidas em maior ou menor parte só que quando isso vai para o sistema internacional nem sempre o que é acordado reflete as principais preocupações da população e que às vezes as questões destacadas pelos regimes são de menor importância do que aquelas que estão nas sombras aquilo também é muito realista aliás o artigo todo é realista como ela fala ela se encontra à esquerda de muitos intelectuais que fazem parte do compende então por que a esquerda porque ela tem uma visão estrutural marxista e gramistiana da economia política internacional mas ela também se encontra à direita porque ela é extremamente cética do papel dos regimes e ela entende o que? que a interdependência vai fortalecer os governos nacionais mais fortes e as suas empresas as suas firmas e enfraquecer a maior parte dos estados emergentes e as suas indústrias e as suas economias então nesse sentido ela está mais realista e ela é tão realista que ela chega a falar os temas mais os políticos principalmente os políticos eles estão preocupados com as demandas dos seus eleitores dos seus cidadãos nacionais não com as demandas dos regimes internacionais então nesse sentido é outra falácia a ideia na década de 70 de que um mundo pós-estado-nação estava surgindo um mundo pós-vestifalha um mundo pós-nacionalista pós-nacional que os problemas são globais então as ações e instituições têm que serem globais também ela traz aqui que essa previsão não se cumpriu ao contrário quem embarcou na onda na modinha de regimes que foram a maior parte dos estados emergentes hoje está relativamente mais fraco em relação às grandes potências então regimes faz mal regime faz mal pessoal não façam regime enviado então nesse sentido vamos atualizar qual a preocupação do Trump com seus eleitores ou com a comunidade internacional ou qual é a preocupação do Obama os estados dos interesses norte-americanos das firmas das corporações multinacionais norte-americanas ou o interesse de uma comunidade internacional então nesse sentido de que a visão estadocêntrica de que a visão estadocêntrica estaria minada com o surgimento de regimes essa visão não se sustenta não se sustenta a época dela e não se sustenta hoje Natália quer acrescentar alguma coisa? e aí ela traz terminou esse último dragão o estadocêntrico e assim só para concluir essa última crítica dela há muitas áreas das relações internacionais da economia política internacional que não são consenso não são tratadas de uma maneira previsível e coordenada entre os estados então os regimes eles não são satisfatórios para resolver o problema de ações de ações políticas descoordenadas na busca dos interesses estatais e as evidências estão aí em inúmeras áreas que não são reguladas por regimes internacionais ao contrário continua ações de políticas descoordenadas que é totalmente o contrário que o que o Reni vai prever no capítulo 4 do After Jump mas isso fica para outro dia e no final ela termina com sugestões a alternativa dela é a gente ver um ver a política mundial de uma forma mais real a política mundial de uma forma mais real como entender que existem grupos com poder de barganha mesmo esses grupos vão buscar atender seus barganhos através dos estados e esses estados vão fazer isso nas relações internacionais e vão realmente tentar adentrar nos interesses dos outros estados então a economia política internacional é um ambiente de luta por barganha aqui é interessante a alternativa final dela é mais interessante entender que há uma economia política internacional complexa de difícil entendimento grupos buscando seus interesses do que a solução fácil de regimes internacionais seria basicamente isso para deixar claro o que a sua estudante quer nessa alternativa do ponto de vista acadêmico mesmo deixar claro quem manda e quem ganha o que quem manda na economia política internacional quem são os mais fortes e quem consegue o que com a capacidade de barganha que se tem e isso não é possível acreditando na segunda na existência ou possibilidade de regimes internacionais ponto de vista do artigo Natália tem mais alguma coisa desse finalzinho só para você encerrar ela vai falar também que é importante ver as raízes domésticas dos regimes internacionais e que fazer um mapa das barganhas prestando mais atenção no que o professor já falou quem obtém o que e quais interesses são atendidos por eles pelos regimes acho que é isso é isso Luiz alguma provocação final já que você não achou a strand muito estranha muito não é que a strand é estranha qual a sua opinião assim dessa crítica não acho que a crítica é muito construtiva porque como a gente tinha comentado na semana passada a gente como pedagogos muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade até de fazer com que um aluno entenda o que é o regime no ponto prático e também de explicar no plano teórico a noção de regime quer dizer no plano prático até um pouco mais fácil agora no plano teórico é teoria dos jogos escolha de ação coletiva sim e também regime de São Pia são acordos sem regras porque o regime saiu naquele momento do qual vocês retrataram muito bem aí na exposição como uma nova área de pesquisa tão promissora empreendedora até a Beth Sarmus que eu entro que eu lembro ela também lançou um artigo sobre teoria de regime depois não deu a continuidade então é lógico que teve dentro da academia não tive lembrando a todo uma empolgação com os regimes mas eu acho que essa empolgação ela também foi adivinda de uma certa insatisfação teórica com o realismo então muitos os regimes eles saem com uma proposta de pesquisa também muito parecido obviamente eles estão epistemologicamente diferente da escola inglesa como uma via média entre idealismo e liberalismo é porque parte de uma base de que existem conflitos de interesse os neoliberais institucionalistas partem de uma ideia de anarquia das RIs lógico que é a autoajuda e apresenta uma solução na via racional e eles fizeram empiricamente aí olhar empiricamente trazer isso para a teoria que do ponto de vista prático havia outros tipos de negociação e de cooperação não explicados pelo realismo pela soma zero e o regimes ele surge nessa toada ele surge daquela definição então lógico que a crítica dela é bem interessante principalmente do ponto de vista pedagógico também comentamos na aula passada que são poucos artigos aqui na academia brasileira que falam sobre regimes internacionais talvez o mais importante que falei foi o do professor Antônio Jorge na margem da rocha o Brasil e os regimes internacionais tipo bacana daquela série então o professor Antônio Jorge pelo menos ele consegue sobre um pouco essa questão para a academia brasileira de trazer uma síntese do que seriam os regimes internacionais e como que o Brasil participou deles especialmente na época do regime militar dos regimes internacionais quer dizer na época dos regimes militares o Brasil foi afastado dos regimes internacionais ele foi punido a punição de regime é simplesmente você não participar mais deles agora é interessante a construção do texto desse professor porque na década de 90 o Brasil tem um esforço político de tentar retornar aos regimes internacionais então acho que a Susan tenta colocar nessa questão que é um tipo de não diria uma estrutura mas uma série de arranjos pelos quais você não tem como ou você participa ou você não participa se você não participa você está fora de muitos benefícios que são colocados pelas relações nacionais o que ela quer colocar é que esses dragões esses cinco pontos demonstram que é uma construção teórica e prática do ocidente mas talvez essa o regime talvez na década de 70 mais década de 80 que ele fica forte cadê-me ele também surge para suprir uma lacuna da teoria da estabilidade hegemônica porque pega até outros autores como Wallerstein a academia gostava muito de falar de ciclos econômicos dos quais havia uma grande potência que coordenaria esses ciclos econômicos então quando a gente pega a questão capital do padrão Libra padrão Moridola na década de 70 a gente vê um a gente percebe que tem um esprevoamento de uma noção que não há mais uma potência para regular o sistema internacional então como que os acordos como que as promessas na área econômica elas vão ser cumpridas que tipo de arranjos nós teremos já que os Estados Unidos não tem mais o padrão de dólar muito se previa dentro da se previa da estabilidade hegemônica que quando houvesse um hegemôn o sistema entraria em conflito então o regime ele nasce talvez nessa análise implírica para dizer que não houve conflito não houve uma potência hegemônica mas que tem uma série de acordos dá uma nova um novo entendimento das relações tradicionais em que existem acordos especiais e que eles são aí a gente pode utilizar uma digitização eles são acordos necessários são bons acordos para para essas diversas áreas a área de segurança a área econômica a área cambial foi os três anos que a Natália formou monetária de comércio de comércio mas é eu acho que o conceito dela é que como a gente fez a crise ela não nega isso o que ela defende é que a forma como isso é apresentado isso é apresentado como um regime e isso na verdade oculta as reais relações de poder entre economia e política nas RIs aliás uma nova percepção na verdade você não conhecia? não talvez demonstra também um interino teórico dentro da própria escultura dos Estados Unidos a parte livre do Alves em que não surgiram grandes livros teóricos nesse período até o livro do Alexander Wendt do Constitivismo outra coisa que tinha comentado também até o próprio Pio Wendt coloca isso que talvez a coisa interessante dos regimes para a teoria das relações nacionais foi a discussão que muitos autores discutiam os conceitos dos regimes que normas são essas que regras são essas que procedimentos que são direcionados a uma área convergente das suas construções e quando começa a estudar um pouquinho mais sobre normas aí você vai para valores e você vai para construções sociais que a gente coloca talvez o regime ele serviu como um germe para se pensar numa análise mais interpretativista ele fez para colocar o interpretativismo que não é reflexivista ainda mas ele sai não é só que quando você indaga normas regras de onde elas vêm nem sempre essas normas são preferências dadas eles utilizam da escolha racional mas também eles aprofundam um pouco mais a partir do debate crítico sobre esses conceitos da definição de regime essa é a ponte que o interpretativismo eu não recomendo que vocês deixem estudar regimes por causa das críticas ações do Strange essa teoria é muito bacana eu só acho que também tenham a ideia de que vocês podem pisar nesses dragões às vezes acharem que estão estudando algo legal mas na verdade é uma extensão de dominação oculta estão estudando algo interessante mas é um arranjo de poder eu acho que é a mesma coisa como por exemplo o Kano Koff ele critica que a produção do conhecimento é que o poder o conhecimento é poder você não vai deixar a gente adquirir poder de estudar as teorias só porque são teorias que fomentam sim é bem do lugar é a minha crítica que eu passo com ela acho que a gente não deve descartar mas ela não fala isso ah não ela só destrói não é para estudar regimes pessoal porque regime não existe é isso que ela fala você tem que estudar quais as barganhas utilizadas para a construção de um regramento internacional em áreas temáticas é que interesses domésticos estavam em jogo esse é o ponto só que isso que ela está falando o que o Renan está dizendo que é regimes dando outra roupagem não existem mas surgiu digamos esse empreendimento acadêmico através da empírica de algo existia de algo existia e acho que é isso que é bacana parte da realidade então se constrói um conceito abstrato baseado na realidade mas essa abstração quando ela volta ela reifica ela reifica não tem correspondência não tem correspondência é porque na verdade é a anomalia do realismo o realismo não explica um monte de coisa então vamos criar uma teoria só que ao voltar para o mundo empírico não deu certo esse é um ponto e aí ae 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 Amém.